O vereador da CDU na Câmara Municipal defendeu hoje que o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães deve demitir-se. Falando no final da reunião do Executivo desta quinta-feira, Turcato Ribeiro considerou que a apresentação do pedido de demissão por parte de António Barbosa permitiria ultrapassar de imediato o impasse que impede a normalidade na gestão do hospital. Caindo o Governo e sendo essas pessoas nomeadas por confiança política desse mesmo Governo, não sigam exatamente o mesmo caminho, com a mesma dignidade que assumiram inicialmente essas funções. Isto para mim é que tem criado alguns problemas, mesmo financeiros, porque eu acho que o erário público fica onerado quando as pessoas pensam que têm que ser ressarcidas de um previsível contrato de duração de um Governo que todos nós sabemos que um Governo tenha uma duração de quatro anos, mas não quer dizer que tenha que ter, e é prova. Exatamente, o Presidente do Conselho, até porque nem há condições objetivas, nem há quórum, acho que numa questão digna devia pedir a demissão. O Presidente da Câmara é cauteloso na forma como aborda esta questão e lembra que se for entendido como benéfico para o funcionamento do Estado que os mandatos nos organismos públicos terminem com a queda dos Governos, a lei deve ser alterada. Se se entende que o Presidente do Conselho de Administração é uma entidade que tem uma componente de intervenção política, deve cessar funções com as alterações de Governo. Mas, ao que parece, na lei não é isso que está agora. E, portanto, um Estado de Direito o que é que faz? Ou muda a lei com as consequências que ela pode ter ou não, benéficas ou maléficas, ou então cumpre o que a lei determina, porque somos um Estado de Direito, isto também não é a barreira. Portanto, se calhar o melhor é isso, era definir com clareza quais são os lugares de confiança política que é preciso começarem e terminarem com o novo Governo da República. Isso resolvia logo tudo. O PSD também aborda a questão com alguma cautela, lembrando o André Coelho Lima a legitimidade que assista ao administrador hospitalar para cumprir na íntegra um mandato de cariz técnico. Se houvesse uma renúncia, como os dois vocais do Conselho de Administração, que renunciaram por motivos diferentes, naturalmente que tinha que ser nomeado um novo Conselho de Administração. Essa questão é óbvia, não é? Mas isso não significa que não seja legítimo, pelas razões que já expliquei, a manutenção na função. Precisamente para quem defenda que determinadas funções, e eu não quero entrar nessa discussão, não são funções eminentemente políticas, são funções técnicas, e penso que é o caso, isto é uma função de gestão hospitalar, quem entenda e legitimamente tem essa perspectiva pode ficar até o final da Comissão de Serviço. Entretanto, o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães não comenta as afirmações proferidas no final da reunião do Executivo Municipal, especialmente as que foram tecidas pelo Vereador da CDU. Na reunião do Executivo Municipal foi aprovada uma proposta que limita o acesso automóvel à zona intramuros do Centro Histórico. O regulamento aprovado impõe restrições ao acesso automóvel e às descargas. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Vereador da CDU fala de uma medida que sempre foi apoiada pelos comunistas. Nós também já há muito tempo a CDU, até com camaradas meus anteriores aqui na Vereação, já há muito que se defendia, de facto, algumas restrições do acesso do trânsito automóvel ao Centro Histórico, porque para criar melhores condições até de circulação e do usufruto dos cidadãos, é este espaço que nós temos tão bem preservado. Portanto, naturalmente que recebemos com agrado a apresentação deste regulamento, que será, digamos, uma primeira fase, uma primeira etapa, embora já tivesse sido ensaiado aos fins de semana, mas penso que será positivo e que não vimos ali qualquer tipo de inconveniente em aprová-lo, porque concordamos com ele. O PSD sublinhou a sua concordância com a proposta, mas André Coelho Lima considerou que a sua implementação exige condições de estacionamento que não existem. O interesse público é dar às pessoas as melhores condições possíveis em termos de conforto. Esta deve ser a preocupação do Estado e, neste caso, da Câmara Municipal. Não é pensar que as pessoas podem estacionar no estádio e vir fazer compras à Rua da Rainha. Claro que podem, sobretudo se forem visitantes. Esta é que é a grande diferença. Claro que podem, sobretudo se forem, ou seja, se tiverem tempo. As pessoas que trabalham, as pessoas que têm pouco tempo a fazer compras, não conseguem, o Centro Histórico não é uma alternativa, sem alternativa de estacionamento, não é uma alternativa às outras alternativas comerciais que oferecem aparcamento com todas as condições de conforto. O Presidente da Câmara considera que esta medida tem a ver com o interesse coletivo. De resto, António Magalhães afirma ter consciência de que esta medida não agrada a todos. É evidente que quem governa, governa para a generalidade do problema que tem que resolver. E quando se governa bem, governa-se numa abrangência que tem sempre alguém que é prejudicado naquilo que era o seu cotidiano. Disso não há nenhuma dúvida. Não há nenhuma dúvida, mas tem que ser assim. Governar a pedido de uma corporação, de uma instituição, de um cidadão, é muito difícil. Na reunião do Executivo Municipal foi ainda aprovada uma proposta que permite a prorrogação do prazo de discussão pública da proposta do Plano Diretor Municipal, um prazo que é estendido até ao final deste mês. Os vereadores aprovaram ainda por unanimidade um voto de pesar pela morte do industrial de cotelarias José Ribeiro.